Fala galera, beleza? Aqui é o Victor e hoje que eu trago para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje aqui galera mais um vídeo de Advanced Warfare aqui, né, para vocês e galera, lembrando que são 3 vídeos ou mais todos os dias, então se você não viu, passe aí no canal, beleza? E galera, hoje estamos aqui jogando o AW, né, como eu estava dizendo, e com a Bau, né, com a Bau, que eu não me lembro, era Inferno? Era Obsidian, eu acho que era Obsidian, eu vou passar aqui a classe para vocês, mostrar para vocês aí, ó, a classe é essa aqui, então vamos lá tentar fazer um gameplayzinho bem legal aqui para vocês, de Bau é o Ono, hein, cara, eu sei jogar muito bem com ela, essa arma tem range, tem tudo, cara, que você precisa, Então acho que é uma das melhores armas do jogo, acho, se eu não me engano, para competitivo, então, cara, nossa, essa arma é muito boa, e galera, lembrando que são 3 vídeos ou mais 12 dias, e galera, eu quero que vocês deem 250 likes nesse vídeo, beleza? Que, mano, vai me motivar demais fazer os vídeos para vocês, beleza? Porque realmente não é fácil, então a única coisa que eu espero que vocês façam é passar aí no canal e deixar o seu like, beleza? Não atrapalhou não, cara, você é louco, mano O cara mó filha da puta, velho, quase me atrapalhou aqui, quase morri E... beleza, peguei, eu bombardei E galera, lembra de passar aí no meu Patreon, beleza? Tem várias recompensas legais, tipo, você ganha meu Skype, você... tipo, você fala comigo... é... você... participa das lives, tem muita coisa maneira lá Então eu espero que vocês passem lá, beleza? Tem muita coisa legal lá, beleza? Vamos esperar um pouquinho aqui, que eu vou dar uma campeonadinha Eu não tô sabendo de nada, cara Não sei nem por onde mais vai Carai, quase que eu morro pra esse cara, mano Vocês viram quanto time que não... não registrou, mano? Aparece aí, cara Sei que você me viu aqui, você não vai resistir Ah, não, mano Ah, não, cara Da onde, cara? What the... Como assim, velho? Vocês viram que o cara já tava atirando em mim, cara? O bagulho, o cara nem apareceu da onde que ele veio Beleza, um tiro só Que maravilha Vamos lá, vamos lá Essa bala 27 é muito delícia, cara Essa arma é tudo de bom, cara Carinha aqui Parece aí, cara Resposta por aqui Não tá por aqui Não tá por aqui Então não tá aqui, né, caras? O bagulho tá confuso aqui, galera Não sei pra onde que eu vou Cadê? Tem um deles sem cobertura Oh, meu Deus Oh, meu Deus Caraca, velho Cara cego da porra O cara me ajudou da onde? Vai, aparece aí, caras Matar esses caras Então É, cadê os caras, mano? Pô, o bagulho ficou mal parado Depois que eu parei de matar os caras Beleza Beleza Beleza, avante Caraca, velho E agora? Cadê os caras? Inimigo afetado pelo P.E.F. Equipamento e movimentação de exo desabilitados Ah, não Ah, cara Esse índice pretinho é muito ladrão, mano Você é ladrão, cara Porra, mano Tamo 14 barra 2 Tô muito bem pra caramba Não tenho nada a reclamar Porque, né Esse jogo aqui é puro reverse boost Pra jogar bem com esse jogo Então Se eu tô jogando bem, cara Se eu tô com um frag razoável, mano Esse jogo já tá bom, cara Esse jogo aqui é muito Reverse boost Pra você se dar bem nele, né, cara Nossa senhora, gente Faz isso comigo, não Vamos dar uma olhada aqui Olha o prefaz do cara, mano E agora, mano Tô fudido com esse cara, mano Se ele Pera aí, mano Cadê esse cara? Sumiu? É isso mesmo? Ué, mano O cara sumiu Deixa o cara pra lá, então, velho Foda-se ele Vamos ver pelo esgoto aqui O que que nos espera? Nada, cara Ah, só tem dois caras, mano Por isso que tá parado desse jeito Ah, cachoeira Por favor, né, cachoeira Os caras não aguentam tomar um pau Que já sai da partida, cara Ó, conectou os caras aqui agora, hein Vê se tem alguém aqui Tem ninguém aqui, galera Ó, tá vendo o bagulho O cozinho dos caras piscando, hein Vamos ver da onde, mano Ah, mano Para, mano Como é que esse cara me viu, mano Nem eu vi esse cara Se eu tivesse visto Eu já teria matado ele Com certeza É, dá o culo pra mim Se não quer, né, cara Beleza Caralho, chato O bagulho que tá piscando lá, galera Se liga Beleza Vante aliado a caminho Não Ahá, meu Deus do céu É só costa nesse jogo Jesus amado Como é que pode, mano É só costa Da porra Peraí Boa Caraca Na última bala, mano Na última bala Nada, nada Então nada Então nada, né, cara Se não é nada É nada Vamos ver se tem alguém aqui Vai, aparece aí Boa Ah, mano Toda hora é costa, mano Galera Quantas vezes que eu já morri Pra esses caras pelas costas, mano Minhas cinco detes Todas foram pelas costas, mano Caraca, galera Cê é louco E galera Se possível Deixar 250 likes Nesse vídeo, mano Eu vou ficar muito feliz Beleza E, mano Deixe seu like aí Se inscreva aqui no canal Se você for novo E, mano Adicione esse vídeo aos favoritos E comente aqui embaixo Que eu vou ler e responder Todo mundo Beleza E, galera Não esqueça de passar no meu pato Lá tem muitas coisas legais Você ganha meu Skype É, mano Tem muita coisa Você participa das minhas lives É Eu divulgo o seu canal Tem muita recompensa lá Beleza Então Se você não viu Passem lá Beleza E é isso aí, galera Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui